Eu matei um coronavírus, eu tinha limpado a casa, tava tudo limpinha, saíram até branca, a gente tava lameando, aí eu vi ele andando, parecia um carrapatinho, cheio de mãozinha, mas era um coronavírus, aí eu fui e matei. Pronto, aí ela mandou, vou tu falar. Eu fiquei até com medo, eu fiquei com medo, que sou assombrada, eu digo, um coronavírus, matei, mas graças a Deus eu matei com chinelo, não tive nada não. Mas como é que tu sabia que era um coronavírus? Porque eu vim no televisão. Aí quando tu viste na televisão... Vim no televisão, aí eu vim no chão, aí eu compreendi que era ele, do mesmo jeito, tava pequenininho. Se vir ele então, ele ia aborder você. Mas Jesus Cristo é pai na cerimônia. Como é que foi essa história do coronavírus? Dê aí. Porque eu vim no televisão, passando num lugar que tinha, no chão. Aí então vim na casa, aí eu tinha passado, pantalho tudo limpinha, andando assim, aquele bichinho pequenininho também, com um rapaz cheio de mãozinha, um lado e outro. Aí eu matei. Era um coronavírus. Não tá aí, né? Era pra tu ter pegado. É porque aquele, se pegar aquela peste, Deus me defenda. Pegar, manda pegar em mim, eu matei de chinelo. Eu tô falando assim, era pra tu ter pegado e ter assim, e ter tirado uma foto. Tirei não, eu já tava com medo, que eu tinha visto na televisão. Ué! Ué!